Tom, 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 Tom Elas podem, pode descer no jalapão Um brinco, ausenticação Dançando e cantando Num baileолетisches Toron, toron, toron Toron, toron, toron Toron, toron, toron Que isso é Toron, toron, toron Toron, toron, toron Toron, toron, toron Que isso é Quem é isso? Mas ela provei e gostei Tô na onda, no clima, eu sei Na batida faz tudo tremer No baile funk De jeito diferente você me encanta Revolta subindo criança É bunda pra um lado e pro outro Ela faz guardadinho gostoso Na batida começa de novo No baile funk Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O bagulho aqui tá louco Só as melhores E não tem pra ninguém